Uma pessoa morreu e outra está em estado grave após uma ocorrência hoje na Santa Casa de Prudente. Segundo a PM, um homem foi até o local e atirou contra um paciente de 54 anos que estava internado. Na sequência, esse autor, que é policial militar na cidade de IEP, teria se suicidado. De acordo com a PM, a motivação do crime seria passional. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente. A ocorrência ainda está em andamento. A Santa Casa disse que um policial entrou no hospital para fazer uma visita a um paciente internado e, na ocasião, tentou o homicídio e se suicidou.